Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Chia Tchuca, Chia Tchuca Faz o movimento no peru que te machuca Chia Tchuca, Chia Tchuca Chacoalha essa buceta no peru que te machuca Chia Tchuca, Chia Tchuca Chacoalha essa buceta no peru que te machuca